Olha, eu vou ao sul do Brasil, me sinto num lugar relativamente estrangeiro. Vou a Salvador, me sinto num lugar bastante estrangeiro. Porque o sul do Brasil parece que eu fui pra Europa. Na Bahia parece que eu fui pra África. Quando eu vou a Minas, eu sinto que eu fui pra dentro do Brasil. Diz, risca terceira, água da palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso Pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso Pai. Meio a meio, rio, 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 por entre as árvores da vida, no rio, 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 por sob a risca da cana, no rio, vi, o vi, o vi, que ninguém jamais ouvi, do vi, o vi, o vi, a voz das águas. Asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso Pai. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando mais dentro a flora, fora da palavra. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando mais dentro a flora, fora da palavra. rio, rio, por entre as árvores da palavra, rio, põe nome nosso Pai. Samucio, quando eu fiz o nome, já fiz o nome, a terceira margem do rio. E é aquele negócio, quando eu faço uma música eu já sei pra quem eu vou dar. Então, direto Mas foi porque ele me mandou Essa música com esse título Quer dizer, na verdade Quando ele me mandou Já estava pronta Ele, na verdade Eu fui apenas uma espécie de Artesão, funcionário do negócio dele Ele já veio com isso A música, o título já estava dizendo Tudo isso, aí saiu E vieram muito do conto do próprio Guimarães E do Grande Sertão, que o pau enorme é do Grande Sertão Sinceramente, foi sopa Não, porque com esse elenco Esse elenco que vem de Minas Gerais É fogo Milton Nascimento, Guimarães Rosa Já chega lá em casa, bate na porta os dois juntos Só para eu ajeitar o negócio É sopa, com açúcar até eu